Bom dia, nós, como prometido, nós vamos fazer então a nossa mesa redonda e nessa mesa redonda nós temos o doutor professor Hoffs Elias, ministro Arthur Vidigal, doutora Gisele Truzzi e doutor Tito Lívio, representando a UAB de Minas Gerais. É isso, Tito? Sim, senhor. E o nosso apresentador, Fernando de Pinho Barreira, que é representando a Comissão de Crimes e Autotecnologia da UAB. Vocês querem mostrar o sorrisinho do nosso Fernando. Obrigado pelo sorrisinho. Presidente Vitor Hugo, colegas, obrigado pela oportunidade. Esse evento, como nós dissemos no primeiro bloco, ele é realmente o único no Brasil. Um congresso dessa magnitude, abrangendo praticamente todas as áreas que envolvem tecnologia e direito, é realmente o único. Tudo está organizado com minicursos, com debates, tudo simultaneamente com grades que podem ser optadas. E eu tenho certeza que esse será o primeiro de muitos. E que esse vai ser referência, como há alguns seminários na área de criminologia, etc., que tem tradição e que são esperados por todos para aquela discussão anual em que podem se rever todos os conceitos e se atualizarem todos os profissionais operadores dessa área. Obrigado. Eu queria agradecer ao presidente Luiz Flávio Borges Durso, do UAB do Estado de São Paulo, por esta grande oportunidade, pela realização, por ter permitido a realização desse congresso. Eu acho que é um grande passo para a advocacia paulista e também para a advocacia de outros estados, conforme o Tito Lívio aqui pode atestar. Veio de Minas Gerais para nos fazer aqui uma palestra, não é isso, Tito? Exatamente. Bom, mas vamos começar. A mesa redonda aqui é assim, é totalmente formal. Ministro, a questão é a seguinte, os advogados vão participar desse processo eletrônico lá no STM ou vai ficar só na conversa? Eu entendo que sim, eu acho que a participação de todos os atores são de extrema importância. Não adianta apenas um segmento desenvolver um sistema. Se os outros atores não participarem desse sistema, de valia nenhuma teria. E vão... Então, a importância da ordem, a importância do Ministério Público, a importância da Defensoria, a importância dos servidores... ...do Poder Judiciário, na participação, na elaboração, desde o início, é fundamental para que haja o desenvolvimento de um sistema. para que haja a implantação verdadeira da automação, do processo eletrônico, em busca de acontecer algo verdadeiramente. Então, a OAB, com certeza, estará incluída nesse desenvolvimento, no seu momento oportuno, evidente que eu acho que também nós temos fases a serem cumpridas, não é todo o momento, mas tem o seu momento certo. Agora, como eu já antecipei um pouquinho antes, nós estamos na fase, no primeiro passo, que é o passo de mapeamento do processo. E o que significa isso? É transformar o Código de Processo Penal, no nosso caso, militar, em um fluxo, onde os técnicos de informação possam compreender e começar a ter uma primeira visualização do sistema. Aí sim, chamaremos a participação não só da Ordem, mas de todos os atores envolvidos. Robson, você que tem militado aí, tem dado palestras e aulas sobre o acesso aos tribunais superiores, qual é a sua opinião a respeito, o que você tem a falar ou a sugerir com relação ao Supremo Tribunal Militar? Acho, primeiramente, louvável as palavras do ministro e que realmente não fique só no papel. Porque, hoje em dia, a gente tem um grande problema que é, me desculpem a franqueza, mas é o chefe do CPD, que não é um advogado, que não é um juiz, não é um ministro, não é um operador do direito. E o que acontece? Aquela pessoa, ela pensa de forma a fazer o sistema para o tribunal, e não para o advogado e, muitas vezes, também para o juiz, para o desembargador, para aquela pessoa que, efetivamente, vai ser o utilizador daquele sistema. Se houver, realmente, aquela utilização da ferramenta, ou melhor, a participação do operador do direito, tenho certeza que as falhas que existem, e não adianta a gente dizer que o sistema é 100% a prova de falhas, ou que não tem bugs, porque isso é humanamente impossível. Mas, com a participação real dos operadores, eu acho que isso pode ser minimizado, os problemas e as dificuldades, antes do lançamento, vão ser verificadas e podem ser sanadas. E eu dou os parabéns ao ministro por essa iniciativa de convocar a OAB, realmente. E, desde já, como conselheiro do IBDI, eu coloco também o Instituto Brasileiro de Direito de Informática aos serviços também do STM, se precisar. Ótimo. Eu gostaria de fazer uma colocação. Isso, a sua observação é extremamente pertinente. É muito comum nós sermos, atuarmos, para colocar o CPD de acordo com o organograma. Porque o TI, normalmente, eu falo até de empresas bastante estruturadas. Ele tem acesso à informação extremamente privilegiada. E não precisa ser assim. Mas eu acho que isso decorre, não é tanto de um despreparo ou de uma má-fé. Isso decorre da falta de importância que tem a segurança da informação das corporações. Então, a UTI não é importante, deixa lá. Você tem uma segurança absurda em termos de patrimônios que não têm valor apurável, significativo. E a informação que não é segurável, você pode até fazer um seguro, para isso existe. Mas você não consegue repor um negócio, às vezes. E isso vem mais daí, eu creio. De uma falta de consideração, uma falta de tratamento adequado da segurança da informação no todo. E essa, quando a gente fala de judiciário, como nós estamos observando aqui, o problema é quem terá a informação. Porque você faz todo aquele organograma de estrutura de informação, mas a pessoa de TI tem acesso a tudo. E aí, quando você começa a valorar as implicâncias que existem, porque até a pena, a pessoa, ela tem uma valoração. Você começa a pôr em risco o sistema como um todo. Começa, talvez, a precificar coisas. Aquela pessoa que, às vezes, está no domínio da informação, está na parte da estrutura mais baixa da pirâmide, da organização. Ou seja, aí é claro que não se discute caráter, mas será que você está tendo o melhor modelo? Então, essa observação é interessante, mas eu tenho certeza que o tribunal está considerando isso. E, aliás, eu gostaria de fazer uma observação da importância que tem o tribunal militar. Eu ouço, às vezes, uma... Quem tem militar na família ou já conviveu no meio sabe da seriedade que é o tribunal. E é extremamente pertinente. Tem que ter um tratamento adequado e é, muitas vezes, mais rigoroso do que a justiça comum. Então, são essas minhas observações por hora. Eu queria deixar registrado que a conversa nesse bate-bola não é o Superior Tribunal Militar, mas sim a oportunidade que hoje se apresentou, até porque é o primeiro tribunal que, democraticamente, está aqui conosco. Ele falando, olha, está aqui, está acontecendo. Agora, mas a culpa também não é do Poder Judiciário como um todo. Gisele, o advogado também tem culpa? Cá entre nós, eu acredito que nós, advogados, também temos uma parcela de culpa por acabar gerando para o judiciário uma demanda processual, muitas vezes, desnecessária. Nós sabemos aqui que há muitos colegas que querem pegar mais um caso, mais uma ação, simplesmente para gerar um valor de honorários, quando, na verdade, a melhor da situação seria um acordo, uma demanda judicial. Ela é muito mais custosa para as partes e até em termos de desgaste profissional também para o advogado. Um acordo pode ser muito mais frutífero para ambos. E aí, indo para essa área do direito eletrônico, a gente vê ainda muitos advogados, até jovens também, novos advogados, que, infelizmente, só sabem lidar com o Word, que é o que a gente mais faz no PC. Então, eles não sabem nem configurar uma rede, ou a internet caiu, é aquele cabo azul ali que deu problema, ele não sabe o que acontece. A rede Wi-Fi dele está aberta. Então, os colegas ali de sala, os vizinhos do escritório, estão puxando a rede dele, estão praticando crimes através da rede dele. Isso vai apontar o IP dele na hora de uma investigação. Então, nós temos que começar a fazer com que o nosso colega advogado mude a mentalidade. E esse é um grande papel do evento de hoje, do CyberJur, em parceria com a ESA aqui da UAB. É fazer com que esse advogado mais analógico passe a migrar para o ambiente digital. Comece a entender também que não é porque nós lidamos com a parte humana das relações, a gente não lida com tecnologia. Muito pelo contrário. As nossas relações humanas hoje estão cada vez mais tecnológicas. Então, é um contrato de compra e venda que você faz pela internet. Todo mundo já comprou alguma coisa pela web. A gente aluga imóveis pela internet, procura imóveis pela internet. Conhecemos pessoas pela internet. É uma série de coisas que nós praticamos online. E aí as pessoas ainda não perceberam que a internet também acaba gerando uma obrigação jurídica tão importante quanto aquela que nós assinamos no papel. E isso o Fernando pode falar muito bem na questão das provas eletrônicas, que a internet, o meio eletrônico em si, ele gera provas muito mais consistentes até do que as provas físicas, do que um papel que se deteriora com o tempo. Um comprovante daquelas folhas térmicas, ele se apaga com o decorrer dos anos. E um log muito bem guardado, ele pode se preservar por um longo tempo. Então, você, advogado, que está nos assistindo agora, ou que está aqui, comece a dar mais valor para as relações virtuais e porque ocorre no mundo virtual também. Porque o futuro da advocacia, assim como teve a época do direito tributário, que era a moda, o futuro hoje do advogado é atuar também na esfera digital. Então, se você não se atualizar, se você não correr, meu filho, você vai ficar atrasado. Nós poderíamos fazer assim. Os advogados que tiverem interesse até em colaborar com o Superior Tribunal Militar poderão encaminhar suas dúvidas, sugestões, para ambas as comissões da OAB aqui em São Paulo, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Crimes de Alta Tecnologia. Até uma forma de colaborar com o Superior Tribunal Militar, numa forma de mostrar quais são as deficiências. Por exemplo, o advogado, que eu já percebi, o advogado é aquilo, ele usa o Word, mas dá a senha para o estagiário, não é isso? Para a secretária. Para a secretária. E acaba responsabilizando o serviço, o governo eletrônico, que é o que o tribunal faz, apenando com uma culpa que não é deles. Às vezes é nosso, não é isso? Fernando. Eu, ouvindo a doutora Gisele falar, visualizei uma situação. Quer dizer, essa rede aberta está compartilhando, às vezes, questões de segredo de justiça. E aí, indo por essa questão de segredo de justiça, vai para o processo das instituições. Não raro nós vamos a uma delegacia especializada e sentamos lá, porque uma hora, como não é totalmente digitalizado, seria bom que fosse, uma hora esse processo está em papel. E nós vemos um processo de segredo de justiça empilhado na mesa do escrivão. Enquanto você que tem familiaridade está ali à vontade, se tiver o interesse, que não é do nosso, mas se houver o interesse, você pode ver uma questão de extremo sigilo, que deveria estar em extremo sigilo. Essa questão muito bem observada pelo doutor Vitor Hugo. A questão da certificação digital. A empresa em que a certificação digital é no nome da empresa, ou seja, o administrador responde, e a mesma certificação circula. Então vai do contador ao auxiliar de contabilidade, ao financeiro, todo mundo certifica. Até para o pipoqueiro, não é? Certificar é assinar. Porque ele pensa que é cartão de crédito, é crédito. Essa consciência ainda não se chegou. E o advogado, antes de tudo, que é o primeiro que vai responder por qualquer vazamento de informação que dê causa, é interessante observar isso. Às vezes o risco que você está se expondo é maior que o da causa. Então, aí você começa a ver que as soluções de segurança não são caras. E às vezes não são soluções tecnológicas. Muitas vezes, não só na investigação, a gente sai do tecnológico e vai para o analógico, como às vezes o procedimento de segurança está no analógico, não está nos meios. São comportamentos, né? Perfeitamente. Antes de nós partirmos para as ponderações do ministro e do Robson, eu vou fazer uma cobrança aqui, porque é o seguinte. O doutor Tito Lívio preside aí uma rede social, mas não deu senha para ninguém aqui do Congresso. Tito, como é que funciona isso? Você vai fornecer senha para nós, vão participar dessa rede, tem que pagar o mico. Como é que fica essa história? Olha, esse projeto, ele nasceu mais ou menos há uns quatro anos atrás. E como são projetos em participação com a ordem, nunca aparece recurso, né? E a gente veio capengando e dois anos e meio pegamos firme aí com patrocinadores. E fizemos o lançamento agora no dia 21, que foi da rede social que nós criamos para os advogados, chamado ADV-5, ADV que vem da sigla de advogado, e 5 do artigo 5º da Constituição, que é direitos, garantias, políticas públicas, igualdade e... Qual que é o outro tema? Direitos, garantias... Exatamente. Esses cinco pontos foram o que declarou a nossa Constituição de 88 como Constituição cidadã. Nesse ponto é o seguinte, a rede social, como já existe o Facebook, os Twitters, com todas elas, é uma forma de você criar a cultura digital. É sair do que a doutora Gisele falou, que é a seguinte, sair da vida analógica e passar para digital. Mas a pessoa tem que ter uma experiência com isso. Para ter essa experiência, nada melhor do que as redes sociais. A questão da segurança, eu acho que a identificação, a cédula que você tem hoje, que é a identidade, ela está em cima do IP. Mas não quer dizer que se o crime saiu daquele IP, que seja você realmente o criminoso. Nós temos que tirar essa aspa e voltar para a realidade mesmo, que às vezes sua senha foi roubada de um vizinho, alguma coisa, e praticou-se um crime. Pode ser alguém que entrou ou que invadiu, eles invadem o Pentágono nos Estados Unidos, a inteligência lá dentro, não vai invadir sua residência. Então, não podemos radicalizar nem chegarmos ao extremo. A questão aí é separar o que é a cultura digital da questão de comportamento. Nós temos que ter, na verdade, você que é usuário, o colega advogado que está aí nos ouvindo, estagiário, estudante, você que faz uso das redes, a grande preocupação justamente é essa. Qual é a forma que eu estou dando aqui do caminhar da minha senha? Qual o sigilo que eu estou dando disso aqui? Agora, você também pode sofrer uma invasão e alguém fazer alguma coisa em seu nome. E a ideia nossa, da rede, a DV5, é justamente o quê? Congregar os advogados e os estudantes de direito do Brasil todo. E essa é uma grande oportunidade, eu agradeço aí ao Vitor Hugo, que eu o conheci pela internet, representado pelo nosso colega Eduardo Cruel. E, virtualmente, estamos aqui presentes fisicamente, de uma amizade virtual, estamos aí apresentando um projeto lançado no dia 21 de junho em Minas. Estamos hoje, atualmente, com 16 mil inscritos, para que foi o projeto inicial piloto, e nos próximos 15, 20 dias já devemos chegar a 50 mil, porque nós já temos hoje 50 mil usuários dentro da Ordem de Minas, do informador jurídico. E isso, nós vamos subir essa base para o site, vamos notificar o advogado, que é uma nova estrutura. E qual é o projeto em Minas que nós fizemos com a rede? Nós pegamos todas as comissões oficiais, criamos na rede social, e estamos integrando as redes, as comunidades oficiais que representam essas comissões na seccional com o interior. E a ideia é o que é? Integrar as comissões, a partir daí, integrar os advogados. Para os advogados do interior entenderem que o advogado da capital interior tem a mesma importância, nós pagamos a mesma anuidade, nós estamos presentes na ordem, aquele telefone que a gente usa na UAB lá, ele também te pertence, aquele funcionário que está lá dentro, lá, trabalhando, ele também é seu funcionário. Então, você, advogado, seja bem-vindo à ordem, seja de que seccional for. Essa é a ideia, de criar integração e um espaço democrático, e tudo o que você faz lá dentro, levando a essa questão do crime cibernético, quando você cria o seu perfil, quando você assina lá o seu blog, tem a sua assinatura, que o login é assim a sua. Inclusive, é o seguinte, é um negócio tão seguro, que acredito eu que ninguém passa o login, o perfil de uma rede social, para alguém publicar um artigo em seu nome. E com muita, isso aí tem que ter um critério, que tudo que é feito lá dentro está registrado, e não precisa nem de login, não, viu, doutor? Você publicou, colocou a foto lá e assinou embaixo, a responsabilidade é sua. Então, vamos lá. Falou, falou, não deu a senha. Então, é o seguinte, a senha é 12345, ou a outra, eu sou eu, ou, alternativamente, Tito Lívio. www.adv5.com.br. Entrou lá, o cadastro é muito fácil. E nós estamos integrando agora com o Facebook, o login e a senha do Facebook vai ser o mesmo para usar na rede. Você consegue integrar com o Twitter, com tudo. Isso é uma atividade da OAB de Minas Gerais? É um projeto da Comissão de Tecnologia de Minas. Mas aberto para todos os advogados no Brasil. Gisele, você já tem sua senha, não é? É 12345. Eu vou notar que essa é padrão. Essa é padrão. Agora vamos às ponderações do ministro e depois do Robson. Coloca o arroba para dificultar, viu? É o arroba para dificultar. Obrigado, Vitor. Eu gostaria de voltar a uma posição posta aqui pela mesa, nessa informalidade. Vou fazer uma defesa. Evidente que eu não tenho procuração para fazer essa defesa, mesmo porque nem poderia tê-la. Mas quando se critica os órgãos de gestão de informação e os técnicos de informação, eu acho que a crítica primeiro tem que voltar a nós mesmos, a todos os operadores. Porque se isso acontece, é porque isso foi permitido. Se isso acontece, é porque alguém deixou de assumir suas responsabilidades. Então, eu sou crítico quando se estabelece responsabilidade ou culpa a uma determinada classe ou categoria sem observar que, inicialmente, isso não ocorreu por culpa ou responsabilidade dessa classe ou dessa categoria. Então, eu estou fazendo isso porque, como colocamos aqui na mesa a questão do técnico de informática, e não tem ninguém aqui da TI para se defender ou para apresentar uma solução, seria injusto... Eu sou de TI. Minha primeira formação é TI. Mas é que você está como advogado. Então, eu não poderia deixar de passar isso em branco. E digo mais, toda informação ou toda ferramenta tem que ser em proveito do homem, o homem que tem que estar no centro, e não a ferramenta, seja ela qual for. E, nisso, nós temos que ter sempre junto todos aqueles atores que vão trabalhar ou vão desenvolver algo. Por isso que eu falei que é muito importante a participação de todo mundo. E o técnico de informática, ele tem que estar do lado do profissional, do operador do direito, quando desenvolve essas ferramentas. Porque eu acho que a falta de conhecimento dele, jurídico, vai substituir pela minha falta de conhecimento técnico. Se complementa. Exatamente. A ideia tem sempre que ser essa. Então, eu não posso admitir, e aí me permite a palavra admitir e não permitir, que isso fique sob a responsabilidade de um segmento. Acho que nós temos que assumir as nossas responsabilidades em todas as áreas. E eu acho que é o momento para se discutir isso. E esse seminário é uma grande oportunidade para que isso seja debatido. Porque não tiramos a nossa responsabilidade do que está acontecendo. Não haja omissão. Porque a crítica, eu acho que a crítica é sempre importante. Sempre. Mas ela tem que ser criticada com honestidade. Não adianta eu não participar de um processo e depois querer criticar esse processo, porque não funciona. Se eu não participei, quando ele teve início? Então, era só isso. Como eu falei, não tenho procuração, nem poderia ter, dos técnicos de informática, mas eu acho que seria, numa casa de justiça, que se busca justiça, não se fazia essa defesa. Obrigado. Não, eu concordo com o ministro, porque é o seguinte, eu falei para a Gisele, falei, a culpa também é nossa. Nós começamos, quando nós fazemos o processo eletrônico, aquilo que ela falou, às vezes o advogado, ele não conhece o processo eletrônico, mas ele quer fazer aquela causa para ganhar os honorários e acaba metendo os pés pelas mãos. Então, mas, ministro, conte com o nosso apoio. Se puder sair uma cartilha, nós também vamos divulgar para os advogados. Só um minutinho? Fala. Tem um grande desafio que eu acho que existe aí, e que é uma discussão, eu estava em uma reunião da Comissão de Informática lá em Brasília, no Conselho, que eu assisti e verifiquei que realmente é o que está acontecendo. Lá em Minas, mesmo, até o presente momento, nós ainda não fizemos a nossa certificação, o nosso cartório certificado lá na secção, não escolhemos ainda. Só pegar o seu gancho. Certificação digital. A OAB, aqui em São Paulo, a nossa comissão soltou agora a certificação digital. Nós vamos habilitar os advogados. Então, é só fazer a inscrição aqui, que o curso é gratuito. Voltando à palavra. Exato. Então, justamente nessa questão da escolha da empresa que vai nos atender, ou qual o sistema que nós vamos adotar. Eu acho que o grande desafio, em qualquer formatação de sistemas aí, para os tribunais, seja militar, seja civil, federal, o que for, de qual área que for aí, o grande desafio é a unificação desse banco de dados. Eu não sei qual que é o banco que o militar está entrando, qual que é o outro que está escolhendo. Eu acho que isso aí deveria passar, acredito eu, numa escolha, no próprio CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, para unificar esse processo. Que cada um está mapeando o seu processo. Mas muitos dos casos, seja num processo administrativo, num processo judicial, ele segue um rito, ele segue uma orientação. que eu acredito que, lá na frente, para juntar isso tudo, eu digo porque é o seguinte, no caso do sistema DV5 lá, foi uma formatação realizada com base na integração dos que já existem no mercado. Então, houve uma preocupação de interagir com outros bancos de dados. Vai dar uma solução na área militar? Sim. Mas e se sair da militar para a área cível? Se houver algum recurso que vai sair de lá e vai para o Supremo? Alguma coisa nesse sentido. Essa integração... Só falando em compatibilidade. Em compatibilidade do banco de dados. É a integração desse banco. Eu acho que o grande desafio dos tribunais justamente está focado nisso. Inclusive, até da UAB mesmo. Da escolha nossa, das empresas certificadoras, qual que é o nosso processo, qual que é a integração nossa com isso aí. Nós estávamos falando de uma situação muito interessante e prática. Imagina, você está chegando um... Seu prazo vence hoje. Você está tentando subir porque o sistema saiu do ar. Aí vai chegando cinco minutos para meia-noite, dois minutos para meia-noite, um minuto. Aí volta faltando três segundos. Você não subiu, você perdeu o prazo. E aí, como é que fica? Então, uma normatização disso. E é uma coisa que todo mundo discutiu aqui, inclusive na palestra, por todos nós aqui, mas ninguém falou. Como é que fica a parte que gosta, que tem interesse em ter acesso ao processo? Os rábulos de plantão. São aquelas pessoas que estão sendo afetadas, a vida delas está em jogo ali dentro. E como é que fica o acesso da parte ao processo? Porque se está tendo dificuldade, para nós, que estamos ainda no modelo da doutora Gisele, saindo do analógico para o digital, saindo do modelo analógico para o digital, que o camarada está lá no escritório dele e fala assim, nossa, tem pavor de computador. Tem aqueles ainda que escrevem na máquina. Eu estou perguntando o assunto, porque esse assunto é o assunto do seu painel e nós vamos discutir na hora certa. Exato. Vamos fazer a ponderação do Roffes. Roffes, diga aí a sua ponderação. Sabe, gente, eu tenho dado muito curso no interior de São Paulo e a primeira coisa que eu pergunto para os advogados, quem tem isso aqui? Quem tem certificação digital? Em uma turma de mais ou menos 30 alunos, não tem 10% que tenha certificação digital. Então, não adianta, de forma alguma, o tribunal colocar o sistema que for lindo, bonito, maravilhoso, processo eletrônico, você pode ter acesso a tudo. Se o advogado não tiver certificação. Começa da gente, nós advogados, que complementa o que o ministro acabou de dizer. Se nós advogados não participamos do processo, ou melhor, processo não, porque é procedimento, não vai ter nenhuma modificação. Aí a gente volta naquilo que o Túlio acabou de dizer. Tem gente, ministros até, inclusive, que dizem que o computador não é para mim, é para o meu neto. E aí a gente pergunta, poxa, se começa lá de cima, o que dizer lá de baixo? Então, eu acho que, em primeiro lugar, o advogado tem obrigação de ter certificação digital para, então, começar a querer advogar nas instâncias superiores. Porque, hoje, em papel, não tem mais recurso. Não tem mais. Inclusive, eu digo isso sempre nas minhas aulas, os advogados ficam de boca aberta. Ah, eu falo, poxa, mas você nunca teve um... É, então, mas você nunca teve um recurso para o STJ, para o STF. Não, eu só advogo na área trabalhista. Ah, mas agora o TRT da 15ª região não aceita mais recurso de competência originária se não for com o uso de certificação digital. É uma mudança que o advogado ainda não percebeu. Ou faz, ou vai ficar para trás. Não vai mais poder advogar. No Rio de Janeiro, agora, para você peticionar em papel, você tem que pagar por lauda. Gente, quem não tem certificação digital não vai poder advogar. inclusive agora, voltando também na questão que o Túlio levantou, tem que ter a interoperabilidade, desculpa, mas a gente tem a interoperabilidade. E em São Paulo, o que acontece? A parte que quer ter acesso àquele processo, ela pode ir ao balcão e solicitar uma senha. Só que tem que ir até lá. E não precisa da certificação digital. É interessante, mas o próprio cidadão também vai ter que ter a certificação digital logo mais. E por que o pessoal não tem a certificação digital? Porque o ECPF, o pessoal acha que vai ser uma ferramenta de fiscalização da Receita Federal. E não se dão conta de que é necessário isso. É necessário, essa é a mudança, é um caminho sem volta. Muito obrigado. É o livro sem a leitura, não é? É verdade. Bom, gente, nós vamos dar por encerrado agora, então, o nosso patibola. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail para a ESA, as suas perguntas. Nós vamos ter várias mesas redondas durante todo o Congresso. E qualquer dúvida ao ministro, ou sugestão, ou crítica, encaminhe para a ESA ou para a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia ou Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB. Nós teremos prazer em remeter ao Superior Tribunal Militar. Gisele, alguma ponderação? Eu friso o que nós já vemos na tecla neste momento. Quanto mais o tempo o advogado demorar para se digitalizar, mais o que você lê vai ficar. Você acha excelente então o STM entrar já na área digital com o processo eletrônico? Isso vai economizar muito, não é isso? Vai economizar, vai ser mais rápido para a gente, vai ser mais sério do próprio tribunal. E é muito interessante o que eles também estão fazendo. Também foi uma iniciativa dos TRTs, da Fundação de Cancem de Digitalização, abrir para cada classe poder opinar e participar de... O seu painel qual é, Gisele? ...fraudas eletrônicas. Quando vai ser? Hoje, às 16 horas. Convoque. O pessoal quer aprender como evitar, como monitorar, como prevenir e também punir o fraudador dentro dos meios corporativos. Esse nosso painel é o professor Ricardo Castro e o professor Marcos Asse às 16 horas. A Dora Góes vai participar do seu... Então, vai ser interessante porque nós vamos ser uma psicóloga aqui nesse meio. Ela é especialista... Por favor. A doutora Dora, que também vai participar do nosso painel sobre fraudes eletrônicas nos meios corporativos, ela é especialista em transtornos obsessivos compulsivos. E vocês perguntam o que tem a ver com a internet? Tem tudo. Porque ela faz parte do núcleo de dependência de internet do Hospital das Clínicas. E ela, inclusive, vai nos ajudar a identificar o perfil do fraudador. internauta anônimo. Também. Vamos criar aqui. Então, vamos criar internauta anônimo, não é? Na verdade, eu acho que já tem. Já tem? Tito, o que nós estamos acabando o tempo, alguma recomendação? Alguma coisa? Ô, Vitor, só deixar aqui que a gente crie primeiro a cultura. O painel nosso vai acontecer, acredito que seja às 20h30 ou 21h30. Hoje aqui. O painel é processo eletrônico, certificação digital. vai estar eu, Tito Livio e Eduardo Cruel. Você é o Tito Livio? Você trouxe o seu irmão gêmeo. O caralho é o seguinte, porque ele falou tão... Túlio, túlio, túlio. Ah, tá. Já pensa em você. Rof, o seu painel qual é? É o CDC e as responsabilidades dos sites de leilão, compra e venda e ofertas. Você sabe que houve uma maciça adesão nesse painel, não é? O pessoal está preocupado com os grupões da vida. Fernando, seu painel. Nós temos hoje às duas horas propriedade intelectual e pirataria. Temos às 18 horas crimes nos meios eletrônicos. E temos amanhã, salvo engano, às 11h, também jogos por meio de internet e novas oportunidades para advogados. Eu gostaria de fazer uma breve colocação com o que bem disse o ministro. Na verdade, o importante é a informação, não é achar culpados. É você informar antes, dizer o que é possível e o que não é possível. E na relação do advogado com o cliente, terá de haver uma mudança, porque não raro o cliente vai saber do andamento antes de você. Então, são novas relações. Bom, gente, eu quero agradecer a equipe da ESA que está fazendo essa filmagem, ao Leandro, à Bruna, a todo mundo que está aqui. E muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.